Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Ateliê Edrica Luxe Crochê. Desde já vou pedir para que vocês se inscrevam no meu canal, quem não é inscrito, deixe seu like para me ajudar, ative o sininho aí que tem do lado para receber as notificações futuras dos vídeos que eu postar e compartilhe o vídeo com os amigos para que a gente, o nosso canal possa crescer cada dia mais. Eu vim fazer a resenha do tapete Lozano, tá? Fazer a resenha porque eu sou assim, eu gravo o tapete, eu faço um, vejo se deu certo, aí porque eu pego de foto lá no Pinterest, aí eu já começo a gravar e eu já posto, eu esqueço que tenho que medir e ver quanto que eu gastei, então o que eu faço? Eu faço a resenha para a gente ver quanto que eu gastei de barbante e quanto que ele ficou medindo, tá certo? Eu tenho três aqui ó, tem três tipo, tem um que foi feito com o barbante Ouro Roma, que é esse aqui, tá? O vermelho, que é o da videoaula. Esse daqui foi o primeiro que eu fiz, ele tá um pouco maior e um pouco mais pesado porque eu coloquei ponto a mais, até eu chegar no certo, eu fiz três tapetes, até ele dar certo, de colocar no chão assim, ele não ficar nem embarcando nem nada, então ele ficou um pouco mais pesado e um pouquinho maior do que o vermelho. E esse daqui foi feito com o Ouro Roma, com o Ouro Roma não, com o Supremo. Aí o que acontece? O Supremo foi como eu falei para vocês. Se eu for falar de barbante, eu não vou comprar mais a marca Supremo. Por quê? Porque o Supremo ele tá vindo muito fino. O 6 dele tá na espessura do 4, então esse aqui vai ficar menor do que o que eu fiz com o Ouro Roma, do que o vermelho. Eles trocaram o meu vermelho, mandaram um turquesa, só que ele veio fino do mesmo jeito. Então não é só o lote do vermelho que eles compraram, todos os barbantes deles estão mais finos. Então eu não vou comprar mais, além dele ser mais caro, ele não tá vindo com uma boa qualidade. Eu vou passar a comprar o top bandeirante. O top bandeirante, ó, vou mostrar um tapete que eu fiz com o resto do top Bandeirante, antes que eu fiz o tapete Bruna, amarelo e sobrou um pouco do amarelo, olha. Ele ficou macio, bem macio, ó, maleável e a cor bem viva, que esse aqui é amarelo ouro, tá a cor bem viva, não tem aquelas manchinhas branca que vem no Eurorroma e não tá desfiando o barbante. Então eu vou começar a comprar no lugar e ele é mais barato. Só tem uma coisa, ele é, ele vem menos no rolo de barbante. O da Euro Roma vem 610 metros, que dá 634 gramas de barbante, se eu não me engano, se eu não me engano. E o dele vem 579. 70. 570 metros, eu acho que é, deixa eu ver aqui. É, 570 metros. Então ele vai tá menos ainda do que o... Eu só tenho um porém, ele é mais grosso. Ele é mais grosso do que o Eurorroma. Então, é isso que eu falo pra vocês, ó. É uma diferença muito grande. O branco nem tanto, mas o amarelo, ele tá bem mais grosso. Aqui ele tá segurando meu microfone aqui, gente, pra ficar mais alto, que tá ficando muito baixo, ó. Ele tá bem mais grosso do que o branco. Então ele tá vendo mais grosso que o Eurorroma. Entendeu, ó? O amarelo tá mais grosso. Então depois eu vou fazer um vídeo pra gente conversar, ou uma live, pra gente conversar sobre barbante. Tá certo? Vou colocar aqui o amarelo com o meu microfone bem pertinho. Então assim, eu vou medir o tapete e eu vou fazer um agradecimento, gente. Porque eu ainda não fiz a live de 3 mil. Não fiz o sorteio dos barbantes que eu prometi. Porque como eu falei pra vocês, eu dependo da internet. A internet que eu tenho é do celular. E eu tenho que esperar recarregar. E agora os correntes entrou de greve. Mas eu vou fazer o sorteio, vou fazer a live. E eu vim agradecer vocês dos 3 mil inscritos que eu já alcancei, graças a Deus. Já alcancei também as minhas 4 mil horas. Tá? Não sei se vocês estão vendo, o canal já tá monetizado. Não recebi a carta ainda, mas já está monetizado. Tá? Já assisto o comercial até o fim. Pra vocês me ajudar. Não pula, gente. O comercial, isso aí a gente não ganha nada. Tá? Eu peço pra vocês assistirem até o final. O tempo, eu faço igual eu faço. Assim, quando eu tô assistindo o vídeo do Roger, eu deixo o comercial passar. Eu tenho que poder adiantar a minha carreira. Aí eu volto prestando atenção no que ele tá. Quando o comercial, se eu não terminei ainda, eu vou lá e pauso. Mas eu assisto o comercial até o final, tanto dele, assistiu o da Pathy. Como eu falo, depende da internet, né? Então, assim, ó. Vou pedir desculpa que tá passando o carro do ovo de novo aqui. Não sempre vendeu tanto ovo nesse morro. Então, assim, ó. Vamos lá. Eu vou medir primeiro o da Supremo, pra vocês verem como que ficou o tamanho dele. Vou colocar mais pra cá. O nosso microfone. É, tô com o microfone aqui porque tá saindo muito baixo a minha voz, né? Eu não tô anotando. Então, eu tenho que puxar a câmera mais pra cá e colocar o microfone mais perto. Eu espero que esteja mais alto agora. Então, assim, ó. O que eu fiz com o Supremo, tá? Ele ficou com 74 centímetros de comprimento. E de largura, ele ficou com 44. 44 de largura e 74 de comprimento no barbante Supremo, tá? E agora, eu vou deixar pra pesar tudo junto, né? Na hora que for pesar. Vou colocar aqui. Agora, eu vou pegar o vermelho que ficou certinho, né? Que o cinza, o caque, né? Claro. Minha mesa tá empoeirada. Então, o caque, ele foi o primeiro teste, né? Que eu fiz, que eu tava tentando fazer ele. E agora, ó, pra ele ficar certinho assim, eu tive que fazer três tapetes. Então, vamos lá. Aqui é no Euro Roma, tá? No Euro Roma, ficou... Olha só. O Euro Roma, ele ficou com setenta e setenta e cinco. Um centímetro a mais. Setenta e cinco. Por quarenta e seis. Tá vendo? No Supremo, ele ficou com setenta e quatro e quarenta e quatro centímetros de largura. Aqui ficou com quarenta e seis de largura e setenta e cinco de comprimento. Por quê? Porque o Euro Roma tá um pouquinho mais grosso, tá? E... O que eu fiz primeiro, que é Euro Roma também. Ó, pode ver que ele tá... Ele ficou... Ele ficou... É... Assentado. É que quando a gente dobra, ele fica marcado, né? Mas é... Fica a marca da dobra. Mas ele ficou maior. Vou mostrar pra vocês. Como eu fiz o teste... Ó. Ele ficou com oitenta centímetros. Tá? E tem a mesma quantidade de correntinha do começo. A mesma quantidade, cinquenta e uma correntinha, voltando cinco, dá quarenta e sete pontos. Ele ficou com a mesma quantidade. Só que a questão é que eu não sei o porquê que ele ficou maior desse jeito. Deve ser o barbante, né? É Euro Roma também. Só que o Euro Roma desse... Esse aqui tá mais grosso. Então, as espessuras do barbante não tá vendo igual. Como não vem a cor, né? Ó. E ele ficou com quarenta e oito centímetros. Tá? Só que ele tá mais pesado. Eu vou mostrar pra vocês. Vou pesar... Vou pesar ele primeiro. Até conforme a gente pega ele, a gente sente a diferença. Entendeu? Ele tá mais pesado. E... Deixa eu tirar aqui. Ó. Ele ficou com trezentos e sessenta e cinco gramas de barbante. Esse aqui nós gastamos pra fazer ele. Foi o que eu falei. Ele tá mais pesado. Agora eu vou pesar o azul. Foi o segundo que eu fiz. Que é o com o Supremo. Trezentos e cinco. Ó. Trezentos e sessenta e cinco aqui. Trezentos e cinco no... No... No Supremo. Agora eu vou pesar o vermelho. O vermelho ficou com trezentos e... Vinte e quantos? Trezentos e vinte e sete. Tá? Então, a diferença do Supremo. Eu não vou mais comprar o barbante porque não é só o vermelho. São todas as cores que eles estão tendo. Está mais fino. A espessura seis está parecendo quatro. Né? O quatro da Euro Roma. O barbante Supremo tá com a espessura do quatro da Euro Roma. Então, eu não vou mais comprar o Supremo. Além de eu pagar doze e noventa nele. Eu fui comprar, assim, por emergência. Por causa que pra fazer o tapete gravar com o cru, ele não tem uma visibilidade boa. Então, eu tenho que fazer com os coloridos. Por isso que eu não vou fazer... O cru vai ser quando for exceção, antes de fazer alguma gogó aqui, a tarjinha do vermelho. Então, é isso. O Euro Roma, entre os barbantes que estão melhor, tá? Entre Euro Roma, o Top Bandeirantes e o Amazonas. O Amazonas, gente, eu nem abro porque como eu paguei rolo de dois quilos, eu quero pegar pra fazer um jogo igual... Eu fiz um jogo de banheiro russo. Eu fiz... Eu comprei esse rolo de barbante. Eu paguei vinte e nove. Eu fiz o jogo de banheiro, fiz esse tapete e vou fazer a passadeira dele, que eu já fiz uma passadeira aqui. Vou mostrar pra vocês. A passadeira que eu fiz. Deixa eu tirar a balança daqui. Guarda pra mim. Ó. Eu fiz a passadeira do tapete losango. Ó que coisa linda que ficou, gente. Olha. Tá vendo? E eu fiz com o cru da Euro Roma. Tá macio. Muito macio. E o Royal, o Royal é da Supremo. Então, o Royal da Supremo não tá, não tá fino. Ele tá da mesma impressora do que o Euro Roma. Então, tá muito difícil trabalhar com o Supremo. Então, eu não aconselho vocês a comprar Supremo, gente. Já foi bom, não tá bom agora. Então, ainda vou gravar esse aqui pra vocês, tá? Esse daqui eu vou gravar. E tem mais outro que eu fiz que eu vou gravar também. E assim, vou fazer a live pra mim poder fazer o sorteio que eu prometi pra vocês de 3 mil dos barbantes. Só que eu vou, eu tinha falado pra escolher a marca. Eu não vou comprar Supremo, eu vou comprar Euro Roma. Porque tá melhor e é mais barato, tá? E assim, preço sugerido pra venda. Como ele é um tapete econômico, eu vou sugerir a venda assim. Dependendo do material, quanto vocês pagam aí na cidade de vocês. Como eu pago no Euro Roma, 10,90 e no de 2 quilos. No de 1,8 quilos eu pago 29,90. Então, é assim. Como eu falei, o vermelho tá aqui, ó. O mesmo vermelho. Eu já fiz um jogo de banheiro e fiz agora esse tapete. Então, eu vou vender ele a 30 reais, tá? Se for o jogo, o jogo que é a passadeira e dois pequeno, eu vou vender a 120. Tá? Por quê? Porque eu já vendi, já fiz um jogo de banheiro que ainda tá pronta entrega que eu vou vender. E vou fazer o jogo desse daqui, tá? Que é o vermelho. Vou fazer a passadeira gravando com ela e depois vou fazer mais um vermelho desse. Se der com esse. Se não der, eu vou ter que comprar outro. Tomara que dê, né? Então, compensa. Se você, na sua cidade, pagar muito mais do que o valor que eu pago, aí vocês têm que calcular aí o preço de vocês. Mas, sugerindo, 30 reais. Tá? Pra vender. O jogo eu vou vender a 120. Porque a passadeira eu não sei quanto, eu não sei quanto centímetro, não sei quanto que ficou de comprimento. Porque eu fiz ela, eu acabei ela essa madrugada. Tá? Eu nem dormi ainda, gente. Estou acordada desde ontem. Então, assim, eu não medi nem pesei por causa disso. Porque eu ainda não gravei e eu fiz ela pra ver se ia dar certo, se tinha alguma adaptação pra fazer. Eu sempre faço uma e depois eu gravo fazendo outra. Então, é isso. O preço que eu sugiro é 30 reais. Se na sua cidade você pagar mais, vende a 40 reais. De 30 a 40 reais, tá bom. Tá num preço bom. Ele tá um tapete econômico, não tá muito pesado e também não tá pequeno. Ele tá num tamanho bom. Tá bom? Então, é isso. Agradeço a todos, né? Que se inscreveram no meu canal, pelos meus 3 mil inscritos. Já tá quase 4 mil, 3 mil e 900. E eu peço que vocês se inscrevam, quem não é inscrito. Deixe o like. Ative o sininho de notificação porque vai vir muito mais vídeo por aí. Que eu tô criando mais tapete. E além de eu criar tapete pra mim, eu ainda ajudo a Rafaela, que ela tá desanimada. Gente, vai lá no canal dela, no cantinho dela também. Deixa um like lá. Se inscreve no canal dela também pra ela não desanimar. Porque ela já... Ela vendeu o tapete. Ela ganhou um dinheirinho. Ficou toda animada. Só que o canal tá ali, os 400. Ah, não sai disso. Então, dá uma forcinha pra ela lá, gente. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.